A rotina do brasileiro não é fácil. Pressa, corre-corre, ônibus cheios, engarrafamentos e muitas cobranças. Não é difícil de entender por que o Brasil tem a segunda população mais estressada do mundo, perdendo apenas para o Japão. A gente é tudo estressado, esse mesmo agora a gente tem de metrô, tudo estressado, é uma agonia e um calor triste. Acho que o dia a dia, devido às vendas que eu trabalho com isso, aí depende muito de vender e casa também, filhos. A pesquisa realizada pela Associação Internacional do Controle ao Estresse mostra ainda que 70% dos entrevistados culpam o trabalho pelo mal. Esta psicóloga explica que é fundamental distinguir o estresse do cansaço comum do dia a dia. Isolamento, introspecção, a memória começa a falhar, a pessoa fica com irritabilidade, intolerância, já acorda como se fosse com uma fadiga para ir para trabalhar. Então, são alguns sinais que a pessoa detecta. É diferente de um cansaço, que às vezes uma boa noite de sono, um lazer, já dá uma relaxada. E é preciso ter cuidado, porque o estresse pode evoluir para doenças graves, como depressão, síndrome do pânico. E não é somente a mente que fica afetada. As consequências do estresse podem atingir o corpo. O estresse, primeiro, vai atuar no sistema nervoso central, na mente. Depois, ele vai atuar exatamente no corpo, na musculatura. É onde vai responder a toda a sua situação de estresse com tensões musculares. E essas tensões podem causar algumas doenças relacionadas com esse estresse. Para tentar diminuir o estresse, o primeiro passo é identificar o que está motivando o problema. Detectar o que é que estressa, organização, não deixar para amanhã. De repente, arrumar espaço onde possa falar do que sente, como o próprio psicoterapeuta, um psicólogo. E aprender a dizer não, para não estar acumulando muitas coisas também. O educador físico convidou algumas pessoas na estação central de metrô para realizarem exercícios simples, Inclusive, durante o trabalho, que podem fazer uma diferença grande na rotina de quem já está estressado ou prestes a se estressar. Exercícios aqui, na parte superior do corpo. Então, aqui, na região do pescoço, que é muito importante, onde a gente consegue acumular todas as tensões do trabalho, tensões emocionais. Então, são exercícios que fazem com que você distensione. Então, isso é muito importante. Depois do exercício, teve gente que se sentiu mais leve, menos estressado e até mais feliz. E olha que tem brasileiro que diz saber bem o que fazer para deixar o estresse passar longe. Procuro nem observar as coisas que estão acontecendo no dia a dia, já para não me estressar. Obrigada. Obrigada. Obrigado.